Eu sou o Sérgio e você está no canal Curto Duas Rodas. Hoje vamos falar sobre o amaciamento do motor e o período das revisões dessa moto. Então vem comigo aí que eu vou falar para você sobre o período de revisões dessa moto. E isso eu vou fazer na verdade as revisões na concessionária. Bom gente, mas primeiramente eu queria agradecer a todos os inscritos e inscritas do canal Curto Duas Rodas. A vocês que passam aí e deixem seu comentário, que deixem seu like nos vídeos. É muito importante esse engajamento para o canal. Obrigado mesmo pelo engajamento. Deixa eu passar aqui no meio desse carro logo. Muito obrigado mesmo a você que compartilha também, que você está ajudando muito. E nem sabe o quanto. Mas daí, vamos falar sobre o período de amaciamento desse motor e o período de revisões. Bom gente, o período de revisões dessa moto, assim que você compra a Interceptor, eles dão para a primeira revisão 45 dias ou 500 km. Bom, o que eu acho disso? Eu acho o seguinte, que eles fazem essas revisões antecipadas muito antes para poder tirar o dinheiro que ele não ganha quando vende a moto. Como assim, Sérgio? Bom gente, você sabe aí que essa moto, para os padrões brasileiros, é bem em conta. Então ela é bem mais barata do que as outras aí. Provavelmente ela é quase 10 mil reais, mais em conta do que as outras 600 que é vendida aqui no Brasil. Então de alguma forma, na minha opinião, eu acho que eles têm que tirar essa grana de outro jeito. Então, eles metem as revisões mais caras e o período mais curto. Assim ele dá para tirar um dinheirinho com as revisões nessa moto. Bom, a revisão dessa moto, a primeira, como eu já falei, é com 45 dias ou com 500 km. 500 km ou a cada 5.000 km. Essa moto hoje está com 370, ela já tem 45 dias. Hoje era para mim estar levando ela na revisão. Mas eu não vou fazer revisões nessa moto na concessionária. Primeiro, eu não tenho esse dinheiro sobrando. A primeira revisão dessa moto está custando 620 reais, se eu não me engano, aqui em São Paulo. Eu não sei, cada lugar deve ter seu preço, aqui em São Paulo. O que eles fazem na primeira revisão? Troca o óleo, filtro, joga um spray aqui e pronto. Isso que é a primeira revisão. Claro, eu ia falar que vai dar um reaperto, mas de todas as motos que eu levei, não teve esses reapertos em todas as peças não. É bem rápido, é uma revisão bem rápida, tira o óleo e coloca e pronto. Geralmente é isso. Eles falam que tem os reapertos, né? Eu mesmo vou fazer a revisão dessa moto aqui, gente. Se eu não comprar um torquímetro, eu vou pedir emprestado do César, que ele tem, e mesmo vou fazer um reaperto nos parafusos dessa moto. E trocar o óleo, eu troco também. Trocar o filtro, eu troco também. Então, eu mesmo vou fazer a revisão nessa moto, por conta e risco, meu, sabe? Se você tem a Intercept e pode gastar com as revisões, meu, fique à vontade, cara. Eu estou falando o que eu vou fazer, não o que é o correto, tá? Deu para entender aí, né? Não é uma coisa errada, mas também o correto mesmo é quando você tem o dinheiro que pode gastar com a moto. Porque tem gente que eu percebo também, que acha que tudo que ele faz é o correto na moto, né? Ele tem a opinião dele e as outras pessoas têm que seguir a cartilha dele. Nesse canal, não. Nesse canal, você tem sua opinião. Você faz o que você quiser. Eu só passo para você aquilo que eu acho. Quanto é em risco aqui, desse cara, do Sérgio. Então, isso eu já deixei em mente, já. Não vou fazer na concessionária. E o período de amaciamento dessa moto é muito pequeno. Para quem pega essas motos para viajar, eu não recomendo, gente. Eu não recomendo você pegar essa moto para fazer uma viagem. Não recomendo. Mas, Sérgio, por quê? Porque se você quiser fazer uma viagem e tiver nesse período de garantia de motor, você não poderá ir para o Nordeste, num lugar fora aqui de São Paulo. Então, não é uma moto que você pegue para viajar, para fazer grandes viagens. Não é essa moto que você vai ter com a Interceptor, tá? Pelo menos, se você quiser manter ela na garantia. Se você não pensa na garantia, não vai ter problema. Mas, se você quiser ir na garantia, essa moto não é ideal para você ir para o Nordeste, por exemplo. Você vai passar muitos quilômetros e vai perder a sua garantia. Outra coisa que eu quero falar também com vocês é os valores, tá? Os valores das revisões. Claro que eu não estou reclamando, gente. Quando eu comprei essa moto, eu já sabia os valores das revisões, que eu pesquisei antes. Então, eu já sabia o que eu ia fazer. Não me pegou de calça curtas, vamos dizer assim. Eu já sabia o que eu ia fazer, então. Eu só estou fazendo aquilo que eu acho que é certo. Cada um tem seu pensamento, como eu já falei. Se você quiser levar na garantia, fazer qualquer coisa, faça. A moto é sua. Faça o que você achar melhor com a sua moto e com as suas coisas, tá bom? Não vou levar na garantia, porque eu acho um preço razoavelmente caro. Não vou... Se eu for comprar peças, peça moto, não vou comprar peças aqui na concessionária, que eu acho muito caro. Eu já vi alguns preços aí e achei absurdo. Uma plaquinha de ferro, só porque está com o nome da Royal, os caras querem cobrar um absurdo pela peça. Então, na minha opinião, para o meu jeito de pensar, eu não compro. Então, eu acho que só é isso que eu ia falar sobre o período de abaciamento. Então, gente, é isso aí. Grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau, gente. Grande abraço e fiquem todos com Deus. Qualquer dúvida, você sabe. Fui! Fui!